Olha, um documento oficial da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal confirma que houve negligência da Polícia Militar durante os atos terroristas registrados em Brasília ontem. Acabou de sair no nosso portal essa matéria, vamos botar aqui, ó, exclusivo, S.S.P.D.F., S.S.P. é Secretaria de Segurança Pública. Secretaria de Segurança Pública orientou PM a agir contra bolsonaristas dois dias antes de atos terroristas e confirma negligência. Vamos ler a matéria. Um documento oficial da Secretaria de Segurança Pública do DF confirma que houve negligência da Polícia Militar durante os atos terroristas registrados em Brasília no domingo. O Protocolo de Ações Integradas nº 2, barra 2023, obtido pela coluna Grande Agulá, aqui do Metrópolis, deixa explícito que acabia a PM do DF manter a ordem e impedir que os extremistas entrassem na Praça dos Três Poderes. A PM não agiu conforme o plano previsto pela Secretaria de Segurança Pública e o resultado foi isso que a gente viu, invasão e depredação de prédios considerados patrimônios públicos como o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é documentado que houve a negligência, é algo que não somos nós que estamos dizendo. O Protocolo de Ações Integradas detalhou como cada órgão distrital e federal atuaria diante do ato violento convocado por bolsonaristas nas redes sociais. A PM seria responsável por 11 ações com o objetivo de manter a ordem, conforme o documento de preparação emitido dois dias antes dos atos terroristas na sexta-feira. O documento, assinado pela Subsecretária de Operações Integradas, Coronel Cintia Queiroz de Castro, deixa claro que cabia à PM do DF não permitir acesso de pessoas e veículos à Praça dos Três Poderes e ficar em condições de empregar tropa especializada em controle de distúrbio no caso de perturbação da ordem. O protocolo também pediu que a PM deveria planejar e executar ações de policiamento ostensivo com o objetivo de manter e preservar a ordem pública durante a realização do evento empregado para este fim e meios necessários. Você vê aqui, tem as atribuições, inclusive. Essas eram atribuições que a PM do DF, que estava sendo prevista pela Secretaria de Segurança. Caso a seja acionado, realizar o fechamento do trânsito de veículos na esplanada dos ministérios e via SUN1, planejar e executar ações de policiamento ostensivo com o objetivo de manter e preservar a ordem pública durante a realização do evento, empregando para este fim efetivos e meios necessários, executar policiamento e monitoramento nas rodovias, reforçar o policiamento ostensivo nas imediações das centrais. Então, é uma lista grande, você pode entrar no metropolis.com para ver essa lista. Ontem, inclusive, a gente viu várias cenas que nos deixavam nesse questionamento do que estava feito. Policiais fazendo selfies, policiais comprando água de coco enquanto havia a invasão. Então, assim, ver que, de fato, a Secretaria de Segurança Pública atesta que houve essa negligência é mais uma prova da necessidade de que esses atos sejam realmente analisados, sejam realmente investigados.